Segundo o levantamento da consultoria global em gestão, o Brasil está à frente da Europa e dos Estados Unidos no uso de ferramentas digitais no campo. A pesquisa foi feita entre os meses de fevereiro e abril deste ano e entrevistou produtores rurais de nove países para entender a dinâmica de transformação tecnológica no campo. Foi o primeiro ano da pesquisa em nível global. Foram ouvidos 5.600 produtores. Desse total, 2.000 são agricultores brasileiros. Os resultados mostraram que os brasileiros utilizam mais técnicas sustentáveis como o plantio direto e o controle biológico, além de tecnologias que aumentam a eficiência na lavoura. A fazenda é quase 100% tecnológica em todos os sentidos, não só aqui, mas nos vizinhos também, porque a gente sabe que traz um benefício. A tecnologia já vem há muitos anos aí, você tem tratores com piloto automático, você tem coletadeiras automáticas, você tem muitas coisas hoje em dia que, algum tempo atrás, era uma grande novidade. Quando o São Valdecir começou a usar tecnologia, a gente conseguiu ver muito esse negócio de produtividade maior. Segundo a pesquisa, os produtores do Sul, que antes tinham uma média de 25% de tecnologia no campo, avançou para 40%. Os agricultores na região do Cerrado e do Mato Piba também se estabelecem em 40%. As soluções implantadas englobam melhorias na lavoura e na gestão da propriedade. Na fazenda Condor, em Jatai, as ferramentas podem ser observadas em diversas áreas e podem ser usadas até para a segurança do local. Desde a primeira vez que eu vim para cá, eu pude perceber que o São Valdecir é um cara muito aberto a novas tecnologias. Então, a fotovoltaica nós temos aqui desde 2017, são mais de mil placas solares e, além de ser tecnológico, é muito sustentável. Também temos as câmeras aqui, que já faz alguns anos que a gente instalou. E nós temos, além das Speed Dome, que elas dão uma visão 360 em toda a nossa fazenda, nós temos as câmeras que ficam focadas em lugares específicos, para ajudar a nossa segurança. As ferramentas auxiliam no dia a dia, facilitando as tarefas, onde os colaboradores podem se concentrar em ações mais complexas. Isso. A tecnologia não quer dizer que seja uma coisa nova, por vezes. A termometria já está há algum tempo no mercado, mas ela possibilita você a não ter que subir, digamos, todo dia o colaborador subir lá em cima no silo, abrir uma janela para tirar a temperatura. O que acontece hoje é que você coloca ali, tem os cabos termométricos dentro do silo, você coloca o produto lá e você pode definir parâmetros para cada cultura. Por exemplo, a soja, um exemplo, quando ela passou de 30 e poucos graus, por exemplo, ela pode ligar automaticamente as estufas, que começam a fazer a aeração. Nós começamos o primeiro pivô, os primeiros três pivôs foram instalados no ano 2006, ainda é um pivô que era um pouco menos tecnológico, ele ainda tem a sua estação toda analógica, você tem que ir lá e virar os botõezinhos, não precisa dizer assim. Os pivôs lá de trás já são um pouco mais tecnológicos, eles já são touchscreen a tela e você não precisa ir lá para desligar nem para ativar eles. Você coloca lá os graus, por exemplo, tem um grau de 0,360, você vai lá e digita e quando o pivô chegar lá, automaticamente ele vai desligar. A pesquisa levantou que a digitalização do produtor vai além da porteira. Está nas transações com bancos, compra e venda de maquinários, fazendo com que o agricultor ganhe tempo.